Estamos na Semana Nacional das Comunicações e uma série de atividades mostram como será o nosso futuro com as novas tecnologias, além da transformação digital e a tecnologia 5G no país. Um selo comemorativo foi lançado pelos Correios. O selo personalizado e o carimbo comemorativo marcam o início da primeira Semana Nacional das Comunicações. O presidente dos Correios destacou a atuação da empresa no atual contexto de crescimento do comércio digital. Graças aos Correios, os pequenos empreendedores têm tido cada vez mais oportunidades de crescimento, pois contam com o alcance e a capilaridade da empresa para aumentarem seus negócios. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou o programa Wi-Fi Brasil, que leva numa parceria com a Telebrás, conectividade para todo o país. É onde 10 mil escolas que não tinham acesso a alguma internet hoje, as crianças estão estudando. Mais de 1.600 unidades de saúde, isso tudo também devido à parceria do Ministério das Comunicações com a Telebrás. Até 7 de maio, o Ministério das Comunicações vai promover uma série de eventos e ações para destacar o que tem sido feito no setor. Também está prevista a entrega de novos pontos de conexão de internet no interior do país e demonstrações de uso da internet móvel de alta velocidade de quinta geração, o 5G. Nós iremos ter uma cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente. Vai ser o primeiro 5G estandalone funcionando. O estandalone é o 5G puro, é aquele 5G da internet e das coisas.